Se inscreva no canal de corte, link na descrição. Vai lá, ativa o sininho e deixa o like, hein? E aí, Coroa, na moral, me adquira 50 reais aí na humildade? Pra que você quer 50 reais? 20 reais é muito dinheiro. Por que você não pega 2 reais e divide 1 com o Guizão? 1 real? O que eu vou fazer com 1 real? Ah, você não quer não, Guizão? Então você não vai ficar com nada. Não, não, mas eu preciso dos 50 conto. Vou sair com a mina aí, tá ligado? Vocês querem 50 reais, né? Tá bom. Vou arrumar um trabalhinho pra vocês. Netinho, Guizão, arrumei um trabalho pra vocês pra cuidar do filho da vizinha. 50 conto. Vem cá, vem. Aqui, ó. Ah, que bonitinho ele. Bonitinho ele, né? Vai lá, vai lá. Cuida deles aí, viu? Tchau. Ah! 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 Calma aí, Pipo, pera aí, rapidinho aqui, eu tenho que resolver um negócio aqui. A criança fugiu, Guizão! A criança fugiu, Neto! E aí, a gente faz o quê? Eu não sei, cara! Você não tinha mandado o Pipo esperar? Se for o Pipo mesmo, eu vou dar uma bica nos ovos dele, meu irmão! Netinho! Mãe? Oi, tia! Guizão! Quero saber por que eu achei o filho da vizinha bem sentado ali na porta da casa dela! Não, não, Coroa, não! Ele falou que ia sair pra dar uma volta aí, ó! Às vezes ele ficou com saudade de casa e parou lá na frente, pá, né? Sabe o que mais tava com saudade? Ô, mãe, você precisava bater na gente de cinto, pô! A gente não é mais criança, não! Quem me dera que vocês fossem criança? Porque é muito mais fácil cuidar de criança do que de adolescente! Aê, então por que a gente não faz uma aposta? É, mãe, vamos fazer uma aposta, tá ligado? A gente finge ser criança por um dia e você cuida de nós! E o que eu ganho com essa aposta? Se você achar mais fácil cuidar da gente criança do que adolescente, você pode bater na gente por um dia inteiro! Uma semana! Um mês! Fechado, um mês! Por que você disse isso, maluco? Ela tinha falado uma semana! Ah, tá ligado, né? Queria participar da negociação aí! E se vocês ganharem, acontece o quê? Aí você dá 50 reais pra cada um! Ou eu posso bater nos dois e não dá 50 reais pra ninguém! Mas aí você não ia provar que tá certo, né? Tem razão! Tá bom! Podem começar, então! Pode começar? Tá bom! Vamos brincar de espadinha! Menino, larga essa espada, menino! Guilherme, tira esse negócio da tomada que leva na joca! Netinho, larga esse ventilador, Netinho! Você comeu meu batom, Guilherme? Pronto, meninos! Agora que Satanás saiu de dentro da alma de vocês! Vou deixar vocês aí assistindo desenho que eu vou ali, viu? Rapidão, já volto! Tá fazendo o quê aí, Netinho? Ah, tô jogando o P-Land, pô! Que isso? A gente, é a maneira mais fácil de se conectar na Web 3.0, conseguir suas primeiras NFTs E ainda entrar no metaverso! Caraca, é mesmo, é? É! E ele é um aplicativo de compra e venda de terrenos virtuais que são espelhados no mundo real! Ou seja, cada terreno que você comprar existe na vida real e ainda pode te render um dinheiro! Dinheiro? Se você baixar agora, você ganha 4.500 moedas pra começar a negociar as suas propriedades virtuais agora! Em dólar, viu? Eu vou baixar agora, velho! Aí, eu vou cagar! Mas você tinha acabado de sentar pra ficar quieto, desgraça! Ó, mãe! Dá F10 pra me limpar! Eu não vou limpar ninguém não, Netinho! Se limpa sozinho! Mas eu tô fingindo que eu sou criança, lembra? Eu posso tentar me limpar, pegar minha mão, botar na minha bunda e sujar tudo de cocô! Você não vai fazer isso não! E se limpe agora que eu não vou limpar a bunda de marmanjo não! Tia, eu também fiz cocô! Aonde? Se você tava sentada aí o tempo todo! Você não fez cocô nas calças não, né Guilherme? Só um pouquinho! Pronto, coroa! Me limpei! Deu a descarga certa, Netinho! Porque você não dá descarga nem agora que é quase adulto! Quer saber? Eu vou lá ver! Ah, diabo! Agora fiquem aí que eu vou lá em cima terminar de limpar a cagada que o Netinho fez! Viu? Tô indo! Tá bom! Quer ir pra cozinha mexer com fogo, Netinho? Mas é claro, Guizão! O que mais uma criancinha diabrada faria se a mãe dele deixasse sozinha, filho? Oxe, vamos lá! Oxe! Cadê os meninos? Já! Mentira, cara do fogão! Vocês vão acabar se queimando! Vocês não são mais crianças, não! Ah, tia! Nós somos crianças, sim! Agora que eu taquei fogo no fogão, eu vou tacar fogo no Guizão! Que isso, Netinho? Você tacou fogo em live, Netinho! Netinho, larga esse isqueiro, Netinho! Netinho! Netinho, não faz isso, Netinho! 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 Muito bem! Fiquem vocês dois, fraca demônio! Bem aí, que eu vou bem ali fazer comida pra vocês! Opa, comida? É, digo... Gugu Dadá! Que, mano, é Gugu Dadá o quê, maluco? Eu sei lá como é que criança fala hoje em dia, mano! TikTok, maluco! Tá moscando, né? Ixi, perdendo a geração aí, ó! Não merece, não! Mas eu tô indo! É pra ficar, hein! Tô de olho! E não é pra mexer em nada, hein! Você ouviu ela, né? Não mexe em nada! Ah, eu ouvi! Não vamos mexer em nada! Fazer comida pra criança é muito... Fácil! Vocês destruíram minha cela! Ó, cê vai fazer o quê? A gente é criança, hein! Não pode botar em criança, é crime! Cadeia! Cana! Quer saber? Vocês ganharam! Tame, ó! Ó, Tame! Tame! E aí, ó! 50 real de cada! Pronto! Acabou! Viu aí, mãe? É muito mais fácil cuidar de adolescente! Tem razão, né, tio? É muito mais fácil cuidar de um adolescente do que de uma criança! Agora, sabe o que é mais fácil do que cuidar de um adolescente? Não! O quê, tia? Cuidar de um adulto! Ainda mais quando o adulto não mora com a mãe! Ah, ainda bem que a gente mora com ela, né, não, Guizão? É, eu vou morar com ela até eu completar uns 30 anos! Uma nova aposta! Agora vocês fingem que são adultos! Boa sorte! Pipo, você ainda tá aí? Tô!